Você sempre vai começar por onde você tem, você sempre vai começar, sempre vai buscar na sua empresa a estratégia onde você tiver o menor esforço e o maior retorno. Toda estratégia na sua empresa aqui vai ser a prioridade. Você sempre vai começar como prioridade onde você tiver o menor esforço e o maior retorno. Sempre. Isso aqui é uma lei na empresa. Não quer dizer que o esforço seja pequeno. É que dentre as 10 coisas que você tem que fazer, tem uma que tem o menor esforço. Pode ser enorme, mas as outras o esforço é ainda maior. Só que não é só o esforço. É uma relação entre esforço baixo e maior retorno possível para aquele esforço. Ok? Você sempre vai começar aqui. Então, dito isso, nós temos três públicos na nossa empresa. A gente tem aquele público que não conhece a gente e que nunca comprou também. A gente tem aquele público que conhece, mas não comprou. Então, aqui é conhece, não comprou. Aqui é não conhece. Obviamente, ele não comprou. Não conhece. E a gente tem o público que conhece e comprou. Então, aqui tem o público que conhece e comprou. Você já sabe que é o menor esforço. Ele vem do público que, para fazer a venda, né? Ele vem do público que conhece e comprou. Esse é o menor esforço. Só que dentre o público que conhece e comprou, a gente tem alguns públicos aqui. A gente tem o público que comprou uma única vez. A gente tem o público que comprou duas vezes. A gente tem o público que comprou, por exemplo, vamos colocar aqui, cinco vezes. A gente tem o público que comprou dez vezes e por aí vai. Então, mesmo dentre os clientes de vocês, existe também uma gradação de menor esforço. Então, você acha que você vai ter menor esforço para vender para alguém, caso você tenha produto para vender para essa pessoa, lógico. Daquela pessoa que comprou dez vezes ou daquela pessoa que comprou uma vez só. É o mesmo raciocínio, né? Uma pessoa que comprou dez vezes, ele é um fã da tua marca. Ele já indica você para todo mundo. O que você oferecer, ele vai comprar. Uma pessoa que comprou uma vez, talvez ela tenha comprado, não tenha gostado e nunca mais voltou. Vai ser difícil vender para esse cara. Então, mesmo dentro dos clientes, você tem o público que comprou várias e várias e várias vezes. O público que tem uma frequência de compra maior. Esse público que teve uma frequência de compra maior é um público mais aquecido para comprar de novo. Se ele comprou dez vezes, ele pode comprar onze vezes. Você acha que é mais fácil você vender para alguém que comprou há uma semana de você, dependendo do negócio, caso você tenha produto para vender? Para mim, implante. Não, implante você não vai vender para o cara que comprou há uma semana. Não implante de novo, pode vender uma outra coisa. Mas na média. Você acha que é mais fácil vender para alguém que comprou há uma semana, um mês, dois meses, ou para alguém que comprou há dois anos de você? É mais fácil você vender? Eu estou tirando as exceções. Apartamento. Não adianta vender para o cara que comprou há uma semana. Talvez você venda para o cara que comprou há dez anos de você. Mas na média. É mais fácil você vender para o cara que comprou há uma semana ou há um ano? Na média. Na média. Há uma semana. É mais fácil você vender para o cara que comprou há uma semana. Na média. Não as exceções. Na média. Ou seja, é mais recente essa compra. Então é mais fácil você vender para quem comprou mais recentemente. A gente chama isso de recência. Quanto maior a recência, mais fácil de você vender para ele. Estão mais frescas as referências. Mas ele lembra de você. É isso daí. Ok? Você acha que é mais fácil vender para quem comprou um produto baratinho ou para quem comprou o seu ticket mais alto? O ticket mais baixo ou o ticket mais alto? É mais fácil vender para quem comprou o ticket mais baixo ou mais fácil vender para quem comprou o ticket mais alto? Mais alto. Não mais baixo. Porque o cara que comprou o ticket mais alto é mais pagador. Então se ele é mais pagador, é mais fácil você vender para ele. Não é verdade? Então, aqui é mais fácil vender para quem já te entregou um valor grande. A gente tem uma estratégia que se chama de RFV. O que é o RFV? Recência, frequência, valor. É mais fácil vender para quem comprou mais recentemente, que comprou mais vezes, e que entregou para a sua empresa ao longo dessas compras um valor maior. Você vai pegar os seus clientes para você entrar em contato com eles. Primeiro você vai vender para os clientes. Depois você vai vender para quem conhece, mas não comprou ainda. E depois você vai vender para quem não conhece. É lógico que essas coisas acontecem mais ou menos ao mesmo tempo. Mas você tem que ter um departamento que vende para quem já é seu cliente. A ordem para quem você vai entrar em contato primeiro vai ser a recência maior, a frequência maior, o valor maior. Você gostou desse conteúdo? Então eu tenho uma novidade para você. Você está com dificuldade de ter lucro na sua empresa? Durante dois dias ao vivo e online, eu vou dar um curso sobre as sete alavancas do lucro. Como que você pode aumentar o lucro da sua empresa? Dois dias ao vivo comigo. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar aqui e eu te explico mais sobre isso. Vai lá.